E aí pessoal, Brunetti aqui com vocês, hoje fazendo um review um pouquinho diferente, como vocês podem notar a guitarra não está aqui na minha mão, mas a gente gravou esse vídeo um tempo atrás lá na Detone Boutique e eu vou falar dessa guitarra absolutamente incrível que é uma Fender American Deluxe, essa é uma 2010 e em 2010 tiveram algumas alterações importantes nesse modelo, primeira alteração que é fácil reconhecer são os picapes, ela passou a ser equipada com picapes N3 que tem um som bem mais legal do que os outros antigos, o Samarion Cobalt, além disso essa guitarra passou a ter raio composto e isso fez com que ela ficasse uma guitarra ainda mais versátil e mais fácil de tocar, como eu disse esse é um vídeo um pouquinho diferente e eu gostaria que vocês colocassem nos comentários se vale a pena a gente continuar fazendo vídeos dessa forma, esse é um vídeo que vai ter muito, muito som. O que eu fiz nesse review? Utilizei um amplificador só, que é o Bogner Ecstasy 20 anos, ele tem 3 canais, Clean, Crunch e Lead e dentro de cada um desses canais eu gravei pelo menos 2 sons diferentes em 5 posições, então são 10, 15, 20 sons aí por canal que vocês vão ouvir e eu chamei o Rogério Salmeirão e também o Dalton Miranda para tocar, então vocês vão ouvir vários sons no canal Limpo, vários sons no canal Crunch e um montão de som no canal Lead, espero que vocês curtam, se tiverem dúvidas, quiserem mais alguma informação com relação a esse modelo de guitarra, só mandar aí nos comentários que eu respondo o mais rápido possível, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!